É Tupi, é paixão, é razão de torcer com o coração É associação, Tupi de esporte, viva o nosso campeão Glorioso, tem como o Jussarense, vamos cantar com emoção É Tupi, é paixão, os nossos craques tem no peito a raça No bico da chuteira o coração, no rosto o brilho é Jussara Tupi já é o campeão É Tupi, é paixão, é razão de torcer com o coração É Tupi, é paixão, é razão de torcer com o coração É associação, Tupi de esporte, viva o nosso campeão Glorioso, tem como o Jussarense, vamos cantar com emoção É Tupi, é paixão, os nossos craques tem no peito a raça No bico da chuteira o coração, no rosto o brilho é Jussara Tupi já é o campeão É Tupi, é paixão, é razão de torcer com o coração É Tupi, é paixão, é razão de torcer com o coração É associação, Tupi de esporte, viva o nosso campeão Glorioso, tem como o Jussarense, vamos cantar com emoção